Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com um já tradicional vídeo, relembrando famosos que faleceram por anos. E estamos chegando ao ano de 1983. Foram grandes perdas nas mais diversas áreas. Escolhemos 50 artistas que faleceram no ano de 1983. Acompanhe o nosso vídeo. Se você quiser o alô, deixe a sua cidade, que no finalzinho do vídeo, a gente vai estar mandando um alô super especial pra você. Vamos começar com uma das cantoras mais queridas do Brasil que nos deixou nesse ano. Que foi Clara Nunes. Ela ficou conhecida por diversos nomes. A Guerreira, Sabiá, Mendeira, Claridade, Mestiça Mística. Era uma das cantoras preferidas do velho guerreiro Chacrinha. Deu muita força pra ela no começo da sua carreira. Em 5 de março de 1983, ela submeteu-se a uma aparente simples cirurgia de varizes. Mas acabou tendo reação alérgica a um componente do anestésico. Clara sofreu parada cardíaca e permaneceu durante 28 dias na UTI, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Neste interim, a cantora foi vítima de uma série de especulações que circulavam nos meios de comunicação na época. Mas todas eram apenas boatos. Na madrugada do sábado de Aleluia, do dia 2 de abril de 1983, a 4 meses do seu 41º aniversário, foi declarada morta em razão de um choque anafilático. Ela foi velada na quadra da sua escola do coração Portela e sepultada no cemitério São João Batista, até hoje um dos mais visitados. Ela tinha apenas 40 anos, bem próximo dos 41 anos de idade. Nossa querida Clara Nunes, vamos falar de Alberto Calçada, ele que foi cantor e instrumentista da música popular. Ele faleceu no dia 29 de julho de 1983, aos 53 anos de idade. Compositor de grandes sucessos como Cascata de Lágrimas, Cascatas de Beijos, Saudade da Minha Amada, entre tantos outros. A Alberto Calçada foi um grande acordeonista e tecladista, e ele foi também produtor de discos, foi o fundador da gravadora Chateclare. Vamos agora falar de um dos maiores cantores de todos os tempos, que foi o nosso querido Altemar Dutra, o trovador das Américas. Ah, sucessos incríveis, ele interpretou e até hoje são lembradas em sua voz como sentimental demais, que quer isso de mim, brigas, meu velho, pra que mentir. Música linda, né? Era muito amigo do meu pai, Cia de Zahal. Meu pai sempre contava que quando ele ia à Fortaleza, ele tinha que ir na Rádio Irassema pra se encontrar com ele. Ah, que saudade. Um abraço ao meu querido amigo Altemar Dutra Júnior, que mantém viva a memória de seu pai e também sua esposa, Marta Mendonça, que é a mãe da Altemar Dutra Júnior. Um abraço ao amigo Euriz Alves, eu faço sempre com muito carinho. Segundo o Wikipedia, ele se apresentava em um show para a comunidade latino-americana, no clube noturno El Continente, Nova York. Quando faleceu, vitimado por um derrame cerebral, o AVC hoje chamado, ele tinha apenas 43 anos de idade, o nosso trovador das Américas. Foi se apontado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Vamos agora falar do cantor, ator e lutador de judô, Úngelo Antônio. Ele que atuou em novelas como Cinderela 77 e O Primeiro Amor. Ele fez filmes com os Trapalhões, na década de 70, e vários filmes das chanchadas. Ele faleceu muito jovem, aos 44 anos de idade, mas deixou seu nome marcado. Ele faleceu no dia 23 de setembro de 1983. O interessante desse vídeo é que nós ficamos conhecendo histórias fascinantes, que a gente não lembrava realmente, alguns a gente não conhecia. Eu, propriamente, como sou amante da cultura, dos artistas, da sua história, eu fico mesmo deslumbrado com essas informações. Vamos falar do ator e radialista Astro Gil do Filho. Ele foi ator, radialista, radioator, locutor, cantor e dublador. Ele integrou o elenco de Sua Vida Me Pertence, a primeira novela brasileira. Ele faleceu com apenas 54 anos de idade, no dia 17 de fevereiro de 1983. O ator que trabalhou diversas comédias, o mestre Chaplin, Jimmy Albrey. Ele faleceu na Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 2 de setembro de 1983. Ele trabalhou com essas lendas da comédia, tanto o Chaplin, o Gordo e o Magro, o Stan Laurel e também o Oliver Hart. Para você ter ideia, ele apareceu em 419 filmes. Foi ou não foi uma carreira belíssima? Entre os anos de 1915 e 1953. Que história, hein? Ele faleceu aos 95 anos de idade, no dia 2 de setembro de 1983. Barreto Júnior foi um grande ator de teatro. Barreto Júnior nasceu no Cabo de Santo Agostinho, terra do meu amigo Limarcos. E ele faleceu em Recife, em 21 de fevereiro de 1983. Ele atuou no Teatro Nacional, era conhecido como o Rei da Chanchada. Inclusive, fizeram uma homenagem póstuma. A Prefeitura de Recife inaugurou a Casa Teatral do bairro do Pina. Deu seu nome, Teatro Barreto Júnior. Ele tinha 79 anos de idade. Bienvenido Granda. Eita, que saudade, hein? Perfume de Ardenha. Essa música é cara do meu pai. Música linda. Ele que era cubano, mas faleceu na cidade do México. 9 de julho de 1983. Um cantor cubano de boleros, tangos e ritmos cubanos. E tinha um apelido de o bigode que canta. Perfume de Ardenha. E realmente uma música que se eternizou. Angústia também, nostalgia. Alguém me disse, entre tantas outras que eram marcadas em sua voz. Ele faleceu em 67 anos de idade no dia 9 de julho de 1983. Um cantor e compositor Blackout também. Eu não sabia. Foi uma surpresa quando eu vi o Blackout. Eu já fiz várias homenagens, mas é impossível a gente lembrar de todos os artistas por ano. É muito bom a gente poder relembrar. Blackout foi um dos grandes nomes do samba. Trabalhou com os grandes, né? Foi da Rádio Tamoio, da Rádio Mauá, Rádio Nacional, Rádio Tupi, Maeric Veiga. Foi um grande cantor e compositor na sua época. Pelas suas marchinhas de carnaval. Doente. Em 1978, Blackout faleceu no dia 9 de fevereiro de 1983. Aos 63 anos de idade. No Hospital Municipal Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro. Vítima de uma parada cardiorrespiratória. Após ficar uma semana internado. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande cantor Blackout. Vamos falar agora do ator de Faroeste, Rod Cameron. Alguns filmes que eu gostaria de citar dele eram Era, Seu Destino e Areias do Inferno. Mas fez grandes seriados, sempre voltados para o Faroeste. Ele faleceu no dia 21 de dezembro de 1983, aos 73 anos de idade. A atriz Fenicano, uma atriz mexicana, faleceu muito jovem, aos 39 anos de idade. Em Madrid, na Espanha, 7 de dezembro de 1983. São poucas as informações sobre essa atriz mexicana. Agora vamos falar de uma cantora que era fantástica. Que é a Karen Carpenter. Que juntamente com seu irmão, fizeram muito sucesso fazendo a sua dupla Carpenter. Conhecida como Carrie Ann. Ela tanto foi cantora como baterista. E junto com seu irmão mais velho, Richard, fizeram a dupla Carpenters. Em 1 de fevereiro de 1983, ela viu seu irmão pela última vez. Tinha discutido novos planos para o Carpenters e retomada de uma turnê. 3 dias depois, em 4 de fevereiro, Karen Carpenter assinaria os papéis finais oficializando seu divórcio. Pois depois de acordar naquele dia, ela desmaiou em seu quarto na casa de seus pais, em Downey. Os paramédicos encontraram seu coração batendo uma vez a cada 10 segundos. Ela foi declarada morta no Hetz Hospital, às 9 horas e 51 minutos da manhã. Muito jovem, querida cantora. Ela faleceu ainda jovem, no auge da carreira. Com uma voz bem gostosa de se ouvir. Ela tinha apenas 32 anos de idade. Faleceu no dia 4 de fevereiro de 1983. Dolores Del Rio, foi uma atriz mexicana. Foi considerada uma das mais importantes atrizes da era de ouro do cinema mexicano, nos anos 40 e 50. Ela faleceu aos 78 anos de idade, nos Estados Unidos, em Newport Beach, Califórnia. No dia 11 de abril de 1983. A cantora Dora Lopes é uma cantora que eu criei um carinho por ela, através da sua história, da sua amizade com a grande Dalva de Oliveira. Me encantou mais pra gente procurar mais sobre a história de Dora Lopes. Músicas como Samba da Madrugada, Diploma de Otário, Postão Não Tem Troco, Samba Não É Brinquedo, entre tantas outras, marcaram sua carreira. Ela faleceu dia 24 de dezembro de 1983, aos 61 anos de idade. Querida Dora Lopes, vamos agora relembrar de Elísio de Albuquerque, que foi um ator brasileiro. Ele trabalhou em Mulungush, Alma Cigana, O Direito de Nascer, O Preço de Uma Vida e O Preço de Um Homem. Foi seu último trabalho. Ele retirou-se da vida artística em 1972, por problemas de saúde que se complicaram nos anos subsequentes. Ele faleceu no dia 23 de setembro de 1983, aos 62 anos de idade em São Paulo. Tom Evans, ele era baixista da banda Badfinger. Faleceu muito jovem, aos 36 anos de idade, no dia 19 de novembro de 1983. Depois que o Pet Hand tirar sua vida, a banda criou uma certa instabilidade. Infelizmente, Tom Evans também tirou sua vida no dia 19 de novembro de 1983 e seu corpo foi cremado. Ele tinha 36 anos de idade, muito jovem. Vamos agora relembrar da atriz Lynn Fontaine. Ela que nasceu no Reino Unido, mas foi uma estrela dos Estados Unidos durante 40 anos, principalmente na história do teatro americano. Ficou bastante conhecida realmente. Ela faleceu no dia 13 de julho de 1983, ao lado do seu marido Alfred Luntz, outro grande ator. Billy Fury. Ele foi um grande cantor britânico da década de 50 até a década de 80. Ele teve uma febre reumática que ele contraiu quando criança e causou danos ao seu coração. E contribuiu para o seu falecimento precoce, aos 42 anos de idade. Quem também teve aqui no Brasil uma febre reumática foi a queridíssima Dolores Durand. Também foi muito jovem. Ele faleceu no dia 28 de janeiro de 1983, aos 42 anos de idade. Vamos agora falar de que, para mim, é um direito meu. Na minha singela opinião, foi o maior jogador do Brasil de todos os tempos. O Mané Garrincha. Manuel Francisco dos Santos. E perdemos ele no ano de 1983. Mais precisamente, no dia 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos de idade. Infelizmente, esquecido pelo seu público, seus amigos. Muito triste. Para mim, foi realmente um jogador fantástico. Brilhou no Botafogo, mas também na seleção brasileira. Mas como em outros clubes. Jogou pela seleção brasileira de 1955 a 1966. É amplamente divulgado, até no Wikipédia mesmo, como o maior triplador da história do futebol. A Copa de 1962 ficou conhecida como a Copa de Garrincha. Eu estava vendo aqui no Wikipédia, que depois da saída dele, em 65, do Botafogo. Ele ainda jogou pelo Corinthians, em 66. Ainda atuou pela seleção. Em 1967, foi para a Portuguesa Santista. Jogou 33 partidas. Olha, ele jogou no Fortaleza, que eu não sabia. Em 1968. Em 1968, também foi para o Júnior Barranquilla. Jogou pelo Flamengo, ainda 20 jogos. De 1968 a 1969. Depois, Novo Hamburgo. Rio Grandense. Cordeiros, aí já foi na área de declínio da sua carreira. E encerrou no Olaria, em 1962, depois de 10 jogos. Garrincha, infelizmente, faleceu, vitimado pela cirrose. Mas foi um ídolo nacional do esporte. Falecendo 49 anos de idade, em dia 20 de janeiro de 1983. Vamos falar de Gilda Valença. Foi cantora, atriz, nascida em Portugal, mas que brilhou no Brasil. A sua música, Uma Casa Portuguesa, é um fado, realmente, que foi amplamente regravado pelo saudoso Roberto Leal, fez bastante sucesso. Ela faleceu aos 57 anos de idade, e nós temos apenas o ano de 1983. Ela trabalhou também em vários filmes do Mazarop, faleceu de um câncer ginecológico, no Rio de Janeiro. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista. Trabalhou no Jeca e a Égua Milagrosa, a Banda das Velhas Virgens, o Jeca e seu Filho Preto, o Jecão Fofoqueira no Céu, que é um dos meus preferidos, Jeca Macombeiro. Ah, foram vários filmes. Ah, vamos agora falar de Grace Moema. Ela foi atriz, garota propaganda. Ela faleceu no dia 27 de agosto de 1983, no Rio de Janeiro. A causa do falecimento não foi revelada. Seu último trabalho foi no teatro, em Nicole.009. Seu último trabalho na TV foi um comercial com garota propaganda da farinha Aimoré. Ela tinha 76 anos de idade, faleceu no dia 27 de agosto de 1983. Xabuca Granda. Ela foi um cantor e compositora peruana. Quando eu vi o sobrenome Granda, eu pensei que ela era alguma coisa do bem-venido Granda. Mas não, só coincidência realmente nos sobrenomes. Ficou conhecida com a canção La Flor de la Canela, que foi tema da novela Filistampa em vários países. Ela faleceu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 1983, aos 62 anos de idade. Humberto Mauro, ele que foi um dos pioneiros do cinema brasileiro. Ele produziu filmes de 25 a 1974, sempre com os temas brasileiros. Afastado dos trabalhos desde 1974, eu fiz o curta-metragem Carro de Bois. Passou a viver em seu sítio Rancho Alegre, em Volta Grande, em Minas Gerais. Onde faleceu aos 86 anos de idade, quase que completamente cego, após uma forte pneumonia. James Jameson. Um grande baixista. Ele foi incluído em 2000 como um dos mais influentes baixistas do hall da fama do rock'n'roll. Ele faleceu por complicações decorrentes. Uma cirrhosa hepática, insuficiência cardíaca e pneumonia, no dia 2 de agosto de 1983, com apenas 47 anos de idade. Vamos agora falar de uma das maiores lendas das novelas do Brasil. A autora Jeanette Clare. Ela que, ao lado do seu esposo Dias Gomes, faz parte da história cultural das novelas do Brasil. Jeanette Clare fez grandes clássicos. Desde Nuvem de Fogo na TV Rio, de 1963, Sangue e Areia, de 1967, Irmãos Coragem, 1970, Semideus, Serva de Pedra, Corrida do Ouro, Pai Herói, O Astro. E seu último trabalho foi Eu Prometo, de 1983, que foi concluída pela Glória Pérez. Seis de seus trabalhos foram feitos. Remakes, Salve de Pedra, Direito de Amar, Irmãos Coragem, Pecado Capital, Vende-se o Véu de Noiva, do SBT e O Astro. Uma grande estrela, realmente, das novelas. Ela faleceu precocemente vítima de um câncer no destino. Quando escreveu a novela, Eu Prometo, deixou inacabada. Acabou sendo concluída a sua colaboradora, Glória Pérez, que também se tornou uma das maiores referências das novelas, né? Mas também pupila de quem, né? A grande Jeanette Clare. E também teve a colaboração do seu viúvo, Dias Gomes. Ela tinha 58 anos de idade. Faleceu no dia 16 de novembro de 1983. Um dos maiores galãs, um ator fantástico, que foi Jardel Filho, também nos deixou em 1983. Jardel Filho começou em 1965. Isso na TV, em Cidade Aberta. Depois veio Boffy. Foi um grande sucesso. Mas o seu estouro, ou bem amado, na minha opinião, é de 1973. Depois veio Espontalho e vários outros sucessos. Até chegar Brilhante e sua última novela, que foi Sol de Verão, em 1982. Ele faleceu em plena atividade. Vítima de um ataque cardíaco em sua casa, no dia 19 de fevereiro de 1983. Quando gravava os últimos 20 capítulos da novela Sol de Verão. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande Jardel Filho. 55 anos de idade. Jimmy Nolan. Ele foi um dos grandes guitarristas americanos. Foi incluído como um dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Entre os 100 maiores, ele entrou no número 12. Era fraco não, hein? Ele tocou, até seus últimos dias, na banda de James Brown. Dos maiores ícones do planeta, não só da América. Jimmy Nolan. Faleceu muito jovem. 49 anos só. 18 de dezembro de 1983. Vítima de um ataque cardíaco em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Chegou a vez de homenagearmos João Valença, o compositor. Ele compôs Mulata. Que anos depois, que tornaria um grande sucesso, teu cabelo não nega. Ele era de Recife, no estado de Pernambuco. Depois, quem trocou o nome, alterou a introdução um pouquinho. O Lamartine Barbo. Grande gênio das composições. Ele faleceu no dia 7 de agosto de 1983. Aos 93 anos de idade. Caroline Jones. Ela que foi uma grande atriz. Atuou no Batman. E também fez a mortícia da família Adams. Na série, ao lado de John Austin. Foi diagnosticada com câncer coloretal. E chegou a atuar em algumas cenas em uma cadeira de rodas. O câncer se espalhou rápido. Para o estômago e para o fígado. E apesar das dores intensas. Ela conseguiu terminar a primeira temporada de Capital. Apesar de fazer o tratamento contra o câncer. Ela dizia aos colegas que estava fazendo o tratamento de uma úlcera. Em julho de 1983. A atriz entrou em coma em sua casa. Em West Hollywood. Ela faleceu no dia 3 de agosto de 1983. Com apenas 53 anos. E seu corpo foi cremado. José Carlos Bulli. Foi compositor. Foi ator. Crítico. De rádio. Cineasta brasileiro. Ele e seu irmão Paulo. Uniram-se. Em 1941. Amor Sir Fenelon. Inauguraram a Atlântida Companhia Cinematográfica do Brasil. Fizeram grandes filmes. Como Tristeza Não Paga Conta. Foi uma comédia musical muito famosa. Barnabé. Crack. Carnaval da Atlântida. Cantor e o Milionário. Entre tantos outros. Ele também, além de um grande cineasta, ele foi compositor dos clássicos das músicas do Wilson Simonal. Que foi Meu Limão, Meu Limoeiro. Regravada por Inesita Barroso também. Eduardo Araújo. Entre tantos outros. Ele faleceu no dia 23 de outubro de 1983 aos 73 anos de idade. Chegou a vez de homenagearmos José Fortuna. Ele que fez dupla com Pitangueira. Um dos seus maiores sucessos foi a sua versão da Guaranha Índia, composta há 60 anos. E do outro lado, Meu Primeiro Amor. Também versão de José Fortuna. Gravados originalmente por Cascatinha e Inhiana. Ano de 1952. Teve várias das suas músicas gravadas por grandes nomes. Temas de nomes. Ele faleceu no dia 10 de novembro de 1983 aos 60 anos de idade. Vítima de doença de Chagas. Ele foi sepultado no cemitério do Morumbi. Luiz Mesquita. Conhecido como Luizinho. Fez parte também da dupla Luizinho e Limeira. Depois do trio Luizinho, Limeira e Zezinha. Muito popular na década de 50. E seus grandes sucessos foi a canção Menino da Porteira. Autoria de Ted Vieira e Luizinho. Se tornou um clássico da música caipira. Valsa do Amor. Valsa dos Oceiros. Entre tantas outras. Ele faleceu no dia 27 de dezembro de 1983. Aos 72 anos de idade. Vamos falar de Manfredo Colassante. Grande ator. Tradicado no Brasil. Italiano, nascido em Roma. Mas fez muito sucesso aqui no Brasil. Ele começou no cinema. Fazendo Fome de Amor, de 1967. Brasil, ano 2000. Gordos e Magrios. Dona Flor e seus dois maridos. Os Trapalhões na Arca de Noé. Começou na TV em 1973. Fazendo A Grande Família, primeira versão. Ossos do Barão, primeira versão. Super Manuela. A Herói foi um grande sucesso. Sítio do Picapau Amarelo. Ciranda de Pedra. E seu último trabalho foi em 1983. Em Guerra dos Sexos. Manfredo Colassante faleceu aos 81 anos de idade. De um edema pulmonar. Pouco depois de ter tomado um café da manhã. Em sua casa no bairro de Jirujuba. Em Niterói. No Rio de Janeiro. Grande ator. Margarida Rei. Ela que também fez um grande sucesso. Época do Grande Teatro Tupi. A atriz participou de O Boffi, O Bem Amado. Ela fez A Irmã do Zeca Diabo. E seu último trabalho, Sem Lenço, Sem Documento. Em 1977. Mas antes disso, trabalhou também em Anjo Mal. Ela faleceu aos 61 anos de idade. De edema pulmonar. No Rio de Janeiro. Em 19 de novembro de 1963. Gloria Marim. Atriz mexicana. Vem de grande sucesso. Ela fez a primeira versão de Pecado Mortal. Foi um grande sucesso. Depois foi feita a versão mais conhecida agora. Mais recente. Que Angelina Jolie fez com o Tone Bandeiras. Então é um filme fantástico. Quem não assistiu ainda assista Pecado Mortal. Ela faleceu do dia 13 de abril de 1983. Aos 66 anos de idade. O grande Marquito. O grande estilista das estrelas. Ele foi um influente realmente. Nome da moda. Ele vestiu clientes como a Sandra Brerro. Grande atriz. Mila Moreira. Sônia Braga. Marília Pera. Oliver Newton-John. Marília Gabriela. Entre tantos outros. Ele foi também uma das primeiras vítimas conhecidas da AIDS no país. Tinha apenas 31 anos de idade. Quando faleceu em Nova York. Nos Estados Unidos. Em 4 de junho de 1983. Nelson Silva. Ele que foi também um grande jogador. Foi cantor. Compositor. Ator. O produtor radialista. Ele foi o autor do hino do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Ele faleceu aos 66 anos de idade. No dia 15 de março de 1983. Nicolau Guzardi. Empresário. Palhaço. Ator. Apresentador. Era italiano. Erradicado no Brasil. E ficou conhecido como Totó. Ele trabalhou mais na parte do cinema. Trabalhou ao lado do mestre Mazzaropi. Em filmes como O Corintiano. As aventuras de Pedro Malazartes. Jeca Tatu. Tristeza do Jeca. Entre outros. Totó faleceu. A informação que temos apenas é o ano de 1983. Ele passou mal durante a peça teatral onde atuava no teatro Pauleiro. Foi um mau súbito decorrente de um AVC. Sua vida se extinguiu ainda nas dependências do teatro. Não deu tempo de ser socorrido. Grande ator. Comediante. Fantástico. David Niven. Grande ator. Conhecido por papéis marcantes mundialmente. Uma Pantera Cor de Rosa. Cassino Royale. A Volta ao Mundo em 80 Dias. Um grande ator. Não tem como lembrar dele. Ele faleceu em seu castelo. No Chateau Oaks. Na Suíça. Vítima de esclerose lateral amiotrófica. Ele tinha 73 anos de idade. Armando Renganesh. Foi um jogador argentino. Mas a sua maior parte da carreira atuou no Brasil como jogador e técnico. Por isso está sendo lembrado aqui na nossa homenagem. Ele atuou nos times. Vou falar só alguns. Tá bom? Estudiantes. Independientes. Fluminense. São Paulo. E Jabaquara. E como técnico treinou o Jabaquara. Assim que deixou de atuar. Aí vou falar só alguns também. Português aqui de esportos. Noroeste. São Paulo. Guarani. Palmeiras. Ferroviária. Colorado. Londrina. Corinthians. Bahia. E Cascavel. Só alguns. Depois ele jogou nesse. Ilustrar apenas alguns times. Tá bom? Se você quiser mais informações. Tem um grande cast no Wikipédia. De onde ele atuou. Tanto como jogador. Como técnico. Ele faleceu aos 70 anos de idade. Em Cascavel. No Paraná. No dia 12 de outubro de 1983. Richard Chanfray. Com a figura pública. Ele que era da França. E também era um mágico. Ele dizia que poder. Ter o poder de transmutar chumbo e ouro. Mas depois foi descoberto. Que era só apenas um truque. Infelizmente ele tirou sua vida em Saint-Tropez. Em 14 de julho de 1983. Ele tinha apenas 43 anos de idade. Roosevelt Six. Entrou para o Hall da Fama do Blues. Ele faleceu aos 77 anos de idade. No dia 17 de julho de 1983. Tino Rossi. Foi cantor e ator francês. Gravou mais de mil canções. Faleceu em 26 de setembro de 1983. Aos 82 anos de idade. E foi sepultado na sua terra natal. A Jackson na França. Rolf Stummel. Foi um grande automobilista alemão. E participou da Fórmula 1. Participou de outras várias categorias. Infelizmente ele faleceu. No acidente automobilista. No final da década de 70. Ele faleceu em um acidente. Durante a corrida de Camel GT. Em 24 de abril de 1983. Depois o aerofólio do seu Porsche 935. Quebrou. Ele tinha apenas 39 anos de idade. E faleceu em Riverside. Nos Estados Unidos. Sweet Emma Barrett. Foi uma lenda do jazz. Grande pianista. Cantora. Realmente lendária. Eu lembro dela bastante. Num filme clássico. Do Steve McQueen. Que foi A Mesa do Diabo. É um filme fantástico. Para quem gosta de pôquer. No ano de 1965. Ela aparece no filme. Ela mesmo tocando e cantando. Muito bacana. Em 1967. Ela sofreu um derrame. Que paralisou o lado esquerdo do seu corpo. Mas mesmo se ela continuou a tocar. E ocasionalmente a fazer gravações. Até o seu falecimento. No dia 28 de janeiro de 1983. Aos 85 anos de idade. Realmente uma lenda do jazz mundial. Marilyn Treves. Faleceu aos 65 anos de idade. Com um ataque cardíaco em sua casa. Na cidade de Oklahoma. Seu corpo foi cremado. Suas cílias lançadas. Por volta de um memorial erguido. Em seu nome próximo. Drinkers Bowl in Turkey. E entrou para o hall do country. Como um dos maiores nomes. Walter Vasconcelos. Ou simplesmente Vasconcelos. Foi um grande jogador brasileiro. Era meia esquerda. E atuou no Santos. Na década de 50. Uma história fascinante também. Ele atuou ainda pelo Vasco. Em 1950. Portuguesa. Santos. Jabaquara. Náutico. E a Pucurana. E jogou duas vezes pela seleção brasileira. Em 1955. Segundo o Wikipédia. Ele foi um dos responsáveis. Por cuidar do Pelé. Assim que ele chegou no Santos. Uma história fantástica. Se você quiser maiores detalhes. Entre aqui no Wikipédia. Veja. Uma história fantástica. Walter Jackson. Grande cantor. Do gênero Hitman Blues. Durante as décadas de 60 e 70. Ele faleceu jovem. Aos 45 anos. No dia 20 de julho de 1983. Por conta de hemorragia cerebral. Muito jovem. Realmente. E para encerrar o vídeo de hoje. Vamos falar de Zé Prachede. Que foi um grande compositor. Poeta. Violeiro. E cantor brasileiro. Na verdade. O nascimento dele. Serro Cora. No Rio Grande do Norte. E faleceu em 1983. Aos 67 anos de idade. São as informações que a gente tem. Zé Prachede. Ele foi que fez a primeira. A biografia do grande Luiz Gonzaga. José Prachedes Barreto. Zé Gonzaga. Irmão de Luiz Gonzaga. Gravou muito as suas músicas na Odeon. Um grande nome realmente. Ele faleceu em 67 anos de idade. Como esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos amigos e amigas que estão sempre curtindo o nosso trabalho. Deixando o seu nome. Sua cidade. O Alexandre Moraes. Lá de Porto Alegre. Obrigado. Ademilson Juma da Silva. O José Carlos. Claudomiro Silva. E São Roque, interior de São Paulo. Obrigado. Estação das Flores. Beijo no coração. Mariana Souza. Da cidade de Laura de Freitas, Bahia. Obrigado Mariana. O Buda Santos. Lá de Sabará, Minas Gerais. O Diego Lira. Também obrigado pelo elogio. José Araújo. Geraldo Roque de Aparecida, São Paulo. Alfred Maicon. Maria Helena Vilas Boas. Obrigado pelo carinho. Chico do Vasco. João Sampaio. Fernando Azevedo de Niterói. Geraldo Roque lá de Aparecida, São Paulo. Luiz Calvo lá de Itapuã, Salvador, Bahia. O Osto Barreto, obrigado. Jorge Tatsuta, sempre com a gente. O Rogério Dias. Obrigado aí pelo carinho. O Jean Felipe. Francisco Joaquim de Oliveira. Caio Ceará. O Edney Davi. Claudemiro Silva. Ferreira de Pouso Alegre, Minas Gerais. Márcia Francisquine. Janete Cisato Vidal. Leonetes da Silva. Maria Barros. Obrigado. Ela que pediu vários nomes para 1983. E eu só não incluí o nome do político, tá bom? Maria Barros. Obrigado pelo carinho. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado como eu estou gostando dessa série. Famoso que morreram no ano de 1983. Abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves. O seu canal de homenagens. Até lá.